E aí, Alex, esse relé já era. Vê se acha outro. Tá. César. Ai! Não, 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 não. Para. Não. Onde está César? Eu quero César. César! Humanos, ataca seus filhos. Você deixa eles ficar. Ah, coloca macacos em perigo. César ama humanos mais que macacos. Mais até que seus filhos. Deus. O que é isso? O que é isso? O que é isso?